Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver a mais de quem valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar Cantar Lá, 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 lá 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 Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver a mais de quem valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar Cantar Música Música